E a gente está aqui no CES Unveil, que é na verdade um pré-evento a CES, onde algumas empresas já apresentam as suas novidades. E uma das novidades da HyperX, que é a divisão gaming aí da Kingston, é justamente o seu primeiro mouse, né? Depois de ter apresentado vários headsets e, claro, um teclado também, agora a linha fica completa com o Pillsfire, que é esse mouse que foi apresentado justamente aqui na CES 2017 e ele vem com seis botões clicáveis, como a gente pode conferir aqui, ó, justamente com dois laterais ainda, vem com essa textura diferenciada aqui nas laterais, que é para você ter uma pegada um pouco melhor. Ele é um mouse basicamente feito para destros aí e ele vem com quatro configurações já pré-setadas para você utilizar diferentes DPI's, 400, 800, 1600 e 3200. E esse LED aqui no meio é justamente com a função de te mostrar qual desses presets está previamente definido para você, para mudar ali a sensibilidade na hora de você jogar, por exemplo, um FPS. Esse é o Pillsfire Gaming, mouse novo aí, irmão da família da HyperX em matéria de gaming. E outra novidade aqui da HyperX, que foi apresentada aqui na CES Unveil, já que nem é a CES, ainda rolando propriamente dito, mas já é um evento que os caras mostram algumas novidades, é esse aqui, ó. A HyperX mostrou também mais um lançamento em matéria de headset, eles que já tem uma linha bem grande em matéria de headset, mais um aí para a família, que é o Cloud Revolver S. Ele é compatível com PC, Xbox One, Playstation 4, Wii U, Mac e também mobile, ou seja, abrange todos os devices aí para a galera gamer que procura ter um headset para todos os devices, talvez seja uma solução. Ele vem com 7.1 Double Surround Sound, ou seja, com a melhor em matéria de qualidade sonora ali, simulando o 7.1. Ele também tem um USB Soundcard, que é justamente isso aqui, ó. Você ter uma plaquinha gráfica USB, que é justamente para você ter todo controle em relação ao headset, desde o controle do microfone e muito mais num só lugar, e também para facilitar o acesso não ficando aí no fone. E vou mostrar agora o fone propriamente dito. E está aqui, ó, o Cloud Revolver S. Ele que segue uma linha de design aí bem parecida com os outros fones da família, né? Vem com essas almofadas aqui, ó, com essas conchas acústicas, que é para ter um total conforto. Tem esse sistema aqui, ó, que é característico também da HyperX, que é um sistema aí para você ter mais conforto, para jogar horas e horas. Tem o microfone aqui, que é ao contrário de alguns outros da família. Ele não é destacável, mas está aqui presente e parece ter uma construção aí bem consistente, né? Olha só, tem esse USB Card aqui para você ter um controle do fone, das suas funcionalidades em canais diferentes aqui de microfone e também de áudio do que você está jogando, separados, um controle de multi também do microfone e aqui a simulação do Dolby Stereo Surround 7.1. Está aí, ó, para você colocar. É destacável, você utiliza se quiser também. E o bem interessante é que ele serve para todas as plataformas. Serve para Playstation 4, Xbox One também, os aparelhos mobile, claro, para Mac e também para PCs. Lançamento da HyperX foi apresentado aqui na CES 2017, então, o Clown Revolver S. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.